Ô moço, será que você já tinha 20 reais pra comprar um quilo de pastinho? Tenho não, tá. Não pode ser uma chá de dentro da garra sem problema não. Deixa pra próxima. Que grosso. Olha aqui, tá na merda? Eu tô aceitando o currículo vital pra trabalhar aqui. Essa é boa, hein? É que ela tá amamentona, ela vai ter que parar de trabalhar um pouco. Não, tá muito cansativo, só dá pra ter que parar pra botar a esguichada, porque é muito leite. Olha o tamanho do espeito, tá enorme. Que é leite. Opa, com licença, se eu poderia me dar um trocadinho pra comprar um leite pro irmão? Claro, claro. Desculpa, não sei se você tá vendo que já tem gente no ponto, né? Não, não é graça? É, a senhora? É, com os filhos que é errado. Lembra de mim não? Crebinho, filho da dona Glória? Ô, Glória, Crebinho, tu cresceu, garoto. Aqui, fazê. Brite Esprit, tô solteira hoje. É, hoje e pra sempre, né? Que essa cara vai ser dificilmente... Mãe! Tu falou que tava querendo leite? Toma aí, leva lá. Valeu mesmo, obrigado, hein? Deus abençoe. Tá mesmo. Mãe, tu tá maruca dando teu leite pra ele? O leite é meu, toma o que eu quiser. Meu Deus, mãe, não pode. Não pode. Por licença, é... A senhora vai ajudar a mudar minha dieta quando eu tô me dando caminho? Mãe, mas que dieta é essa? Da lua, da proteína? Como é que é isso? Não, a dieta é do filho mesmo. Que eu cheguei em casa, os selvagens já comeram tudo, ainda tem marido, né, que também... Entendi. Quem é que é falando nele aqui, ligando? Alô, oi, Maci. Pelo amor de Deus, Maci, qual é a cidade se arrumando em briga, em bar? Ai, tá preso? Me passa pro policial. Oi. Ah, é carcereiro. Eu tenho tesão de carcereiro. Não tô descantando, não. Faz o favor, deixa ele preso. Pra ele aprender e pelo menos economizar comida. E na cachaça também, né? Deixa eu ir lá, moça. Essa porra não deu nada também. Por isso é, você vai ajudar uma mãe, mãe de 14 filhos a colocar comida dentro da mesa? 14 hoje em dia? Por isso que tá assim toda variada. É, eu tô mesmo, eu tive até hérnia, sabia? De disco? Não de filho. Ai, ai. Que foi? Colônia? Eu não sei se é um ciático com a coluna aqui com o nervo pélvico. Sabe o que é bom pra isso aí? Massagem. Sabe o que é bom pra massagem? É o dinheiro pra pagar ela. Toma. Dois real? Com dois reais eu não faço massagem nem no olho do... A tua sorte que abriu o sinal. Senão tu ia ouvir o resto da frase. Até melhorei. Ai, mãe, eu quero tanto perfume igual daquela mulher. Tá aqui é cheio de perfume lá em casa. Tem uma fazenda, lavanda, maciante... Ai, mãe, para com isso. Lá na comunidade, na remolher, estão todos usando esse perfume, tá? Não sentiu o cheiro, não? Senti. Cheiro de pobre, né? Ai, mãe, tu tem que ignorante, os famosos, estão todos usando esse perfume, tá? Eu vi na reportagem. E ó, vai adicionar. Esse aí que essa galera tá usando é a fragrância da Juliana Paz, tem certeza. Eu tinha aquela Juliana Paz, a perfume de revistinha, eu fico verde de novo. Ai, mãe, você não mete, não dá para ter diário com o coutinho. Ó, senão, abriu. Mas eu vou contar com essa garota, vou pegar... Abriu um coro. Eu tenho 14 filhos, tu tá duvidando? Hoje em dia, corajosa a senhora, hein? Corajosa foi ter casado com o meu marido, o Moacir. Desempregado, cachaceiro. Mas como assim, ele não é gentil com a senhora? Tipo do homem que levanta para você sentar? Não tá levantando mais nada, filho. Não. Tá broxa. A única coisa que tá de pé lá em casa é meus peitos. Quer ver aqui meus peitos? Não, não precisa não, mãe. Ele acreditou na senhora, por favor de Deus. Tá, e aí, vai ajudar ou não vai? Se eu pudesse, até ajudava, mas tô quebrado. Não vem com essa não, tá? Já disse o medico que pediu dinheiro pra mim, eu tirei minha roupa do corpo pra dar pra ele. Eu acho que no caso dele, a senhora não ajudou muito, né? Ajudou sem cartilho, que depois que ele viu minha mãe sem roupa, ele parou de pedir e foi arrumar um emprego. Falando um monte de besteira que não sabe o que tá falando. É a chupa. Mentira. Que houve? Misericórdia, mãe, corre, depois eu te conto no caminho. Meu Deus! Sai da frente, gente, é importante.